Música Pelo seu poder, pelo seu poder, pelo seu amor, pelo seu reino, pelo seu Jesus, pelo seu poder e pelo seu amor, Oh, que Deus nos faz de sua luz, Deus nos faz de dar o seu amor, seu serviço tão glorioso, o vivendo vitorioso, Deus nos faz de dar o seu amor, pelo seu poder e pelo seu amor, pelo seu reino, orai-nos com Jesus, pelo seu poder e pelo seu amor, Oh, que Deus nos faz de sua luz, amém.